MÚSICA 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 Sinto do dor, ocuparei O que eu perdi, cuidarei Renovarei, estraubarei Deus, o Deus Sinto do dor, ocuparei O que eu perdi, cuidarei Eu sou feliz, o Deus Senhor, tu és meu Quando enfrenta as problemas Eu contigo estou Se não há esperança Já estou Se a luz traidor Clama a mim Eu contigo estou Eu sou Deus E Senhor Sim, eu sou Eu contigo o Senhor Eu contigo o Senhor Eu confiei o teu canto Amém. Amém. Amém.